E aí galera, é mais uma de Davi Chogas Gamer e eu vou jogar aqui um novo jogo que eu vou fazer uma nova série que se chama Copa Toon. Aqui você pode escolher onde você mora e o time. Eu vou escolher a Argentina, então pode escolher o Gamble, a Argentina de Gamble, escolher esse aqui. Não, não, não. O que é isso? Tchau, tchau. É muito raro. Eu não sei. Ah, gobo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.